Formada por muitas estrelas, poeira cósmica e outros objetos que interagem gravitacionalmente, as galáxias são agrupamentos desses corpos no Universo. A galáxia de Andrômeda, ou M31, possui formato espiral e sua medida é de 220 mil anos-luz de uma ponta a outra, mais que o dobro do diâmetro da Via Láctea. Astrônomos afirmam possuir mais de um trilhão de estrelas. Imagina se cada estrela possuir no mínimo dois planetas. Estamos falando então de bilhões e bilhões de outros mundos. É assim chamada de Andrômeda, devido à proximidade da constelação de Andrômeda, cujo termo é oriundo da princesa da mitologia Andrômeda, filha de Cepheu, rei da Etiópia e da Cassiopeia. E se a Via Láctea ir de encontro a esta colossal vizinha? É exatamente isso que vai acontecer, pois com o passar dos anos a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se aproximam e eminentemente entrarão em rota de colisão. De pouco em pouco, a ação da gravidade vem trazendo a Via Láctea e a nossa maior vizinha próxima cada vez mais perto uma da outra. Por enquanto, sua distância ainda é muito grande, cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Mas, neste ritmo, elas vão cruzar seus caminhos pela primeira vez daqui a 4 bilhões de anos. Este choque é previsto para acontecer na mesma época do fim do Sol, ou seja, quando chegar esta época de fusão galáctica, nosso Sol estará em estágios avançados para se transformar em uma gigante vermelha. Andrômeda navega em direção à Via Láctea a uma velocidade de aproximadamente 403 mil km por hora. E o processo de unificação das duas galáxias deverá durar mais de 2 bilhões de anos. O resultado final será uma nova supergaláxia em formato elíptico formando a Androláctea. Por mais apocalíptico que possa parecer uma colisão como esta, ela não será a razão da destruição da nossa galáxia. A colisão entre duas galáxias é, na verdade, uma colisão entre corpos feitos majoritariamente de espaços vazios. A distância média entre duas estrelas na Via Láctea, por exemplo, é de 5 anos-luz. Quando Andrômeda e nossa galáxia cruzarem caminhos, elas passarão uma pela outra, como peças de encaixe. E não espera-se que ocorra muita interação entre estrelas, e muito menos entre planetas. Portanto, não há motivo para preocupação com o futuro da nossa querida Via Láctea. O Sol deverá, ainda, se manter ativo até que esse cataclismo ocorra. Seu destino vai depender do ponto onde estará na órbita de 24 mil anos-luz que executa em torno do centro da Via Láctea. Os astrônomos calculam que, quando os núcleos das duas galáxias se fundirem, o Sistema Solar terá 50% de chance de ser expulso para uma fina cauda que se estenderá da Andro Láctea, a uma distância três vezes maior do núcleo que a distância a que se encontra hoje do centro galáctico. Portanto, o Sistema Solar irá viajar até a periferia da nova galáxia. As estrelas arrancadas de suas órbitas deixarão longas caudas luminosas, e o gás e poeira das galáxias irão ser reunidos e comprimidos em direção ao núcleo invasor, desmanchando os longos braços espirais de nossa galáxia, que existiram por ¾ da idade do Universo. Quando os núcleos das galáxias finalmente se fundirem em um só, o gás e poeira que os formava será precipitado pela gravidade na formação de estrelas em um ritmo 100 vezes maior do que qualquer outra galáxia atual. Esta velocidade ultra rápida de formação de estrelas se deve ao fato de que o choque entre as nuvens de gás estimula a formação de novas estrelas. E este enorme show de luzes nem se comparará aos buracos negros. Ao engolir parte dessa poeira e fundir-se uns com os outros, eles irão lançar tempestades de partículas pelo Universo, tão luminosas que poderão ofuscar o brilho de todas as novas estrelas. Cerca de 100 milhões de anos após a fusão, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea irá se unir com seu correspondente de Andrômeda, em um evento cataclísmico com fortes ondas gravitacionais que reverberarão por todo o espaço. Por mais distante que estejam esses eventos, estudar fusão de galáxias é uma fonte importante de conhecimento sobre a história do nosso Universo. Fusões como essas foram ainda mais comuns no passado. Em um Universo jovem mais denso, a própria Via Láctea já passou por cinco dos últimos 10 bilhões de anos. Colisão de galáxias acontece no Universo com uma frequência maior que podemos imaginar. As colisões acontecem pois o Universo está continuamente em uma rápida expansão. Devido a enorme dimensão do Cosmo, o tempo de duração de uma colisão pode durar mais de um milhão a bilhões de anos. A colisão entre galáxias não pode ser observada a olho nu, mas somente com equipamentos especiais e de alta capacidade de alcance. O Telescópio Espacial Hubble, combinado a outros dados, observou uma colisão cósmica que é observada em toda sua beleza de cores e formatos, revelando parte da evolução das galáxias. Veja nesta foto. Obrigado, amantes do Cosmo por assistir, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. E até logo!